Eu vi num documentário que pra gente ficar bem, a gente tem que cuidar da nossa vida Como se fosse cuidar de uma força vital, assim E essa força é dividida em três níveis A base desse nível pra ficar bem sólido é o corpo Em seguida vem a relação com as pessoas E no topo disso é cuidar da gente mesmo, cuidar da nossa cabeça Quando você cuida do seu corpo, que de certa forma é uma máquina Tudo trabalha melhor, né? É ele que te leva pra todo lugar E quando você tem essa base muito boa, muito firme, muito saudável Você já tem 50% do processo Em segundo vem a relação com as pessoas Não mais que hoje eu conto nos dedos as pessoas que eu quero conversar por horas Faz muito bem ouvir também Independente da pessoa que seja Então é bom você sempre estar em contato com pessoas que você adora conversar E pessoas que passam por você Isso é uma forma muito boa de entender as suas limitações E as limitações de outras pessoas É tentar fazer um apanhado de tudo isso E tentar crescer de alguma forma E no nível superior, a gente tem que se entender por dentro Que hoje em dia é o mais difícil Mas pra isso você precisa ligar essa função Tem gente que escreve Tem pessoas que meditam Outras leem, outras assistem filmes E algumas são ligadas à arte de alguma forma Quanto mais você explora isso, mais você se conhece E mais você tenta achar um significado melhor pro seu dia a dia Ou pro futuro disso Ou pras pessoas que você mais ama E se você tentar melhorar esses três níveis E é o que eu tô tentando fazer Você vai realmente ter mais vontade E achar o que realmente você quer fazer na sua vida Achar um significado pra você Ou pro seu futuro A gente precisa entender isso o quanto antes Senão a gente leva a vida e passa 10, 15 anos Aí você para pra pensar e percebe o tempo perdido Só que no meio dessas tentativas tem a vida Que fala assim, ó, calma aí Tem mais algumas coisinhas pra você aqui Uma semana de muito trabalho De muita obrigação Assim, minha avó Que mora com a minha mãe Caiu no banheiro E fraturou o fêmur Teve que fazer uma cirurgia E ficou internada também Aí eu, minha mãe e meu irmão Revezamos ficar lá com ela no hospital Ela já tem Alzheimer E isso fazia ela esquecer que ela tinha caído Então a cada 5 minutos Ela tentava se levantar Aí a gente precisava ficar o tempo todo com ela ali Conversando, lembrando ela Pra ela se machucar mais Aí depois de uns dias Finalmente ela voltou pra casa Agora a vida volta ao normal Num dia de mudança Todo mundo ajudando a Nívia Porque ela mudou de espaço Ela alugou uma sala Montou o seu salão E tudo Tava super feliz A gente decidiu comemorar Na carreta furacão Só que com pouco tempo lá A Tina passou meio mal A gente voltou pra casa Ela teve febre a noite toda E no outro dia A gente já tava no posto Não dá pra ficar filmando aqui Porque a gente tá no hospital Não né A Tina já fez os exames E Tá aqui coitado E eu já chorei umas vezes Padrão Mas se Deus quiser Hoje enviou a blasa Ó gente Beleza Por aqui tá meio Complicadinho Dona Tina Antes de ontem Acordou com uma dorzinha Meio abdominal Assim ó E a gente levou no médico Que é uma infecção Urinária Que subiu um pouco Quase foi pros rins E tal E teve que ficar no hospital Aí eu gravei um pouquinho lá E agora A Nívia passou a noite lá Aí minha sogra ficou agora Durante o dia E agora eu vou dormir lá E amanhã vai a minha irmã E vai ter que ficar sete dias Coitado Ela tá muito triste Não é nem com a doença Com a dor né É dela não fazer nada E aí eu tô levando o caderno Vou levar o Uno Tentar enterter A bonita Coitadinha Ela tá tão pra baixo Mas é isso E eu preciso gravar essas coisas Porque é bom que ela aprende também Sobre tomar muita água Sobre cuidar mais Tomar um banho mais certinho Sabe Enfim Males que vem parada aí Eu vou arrumar as coisinhas Então é isso galera Tô levando Carregador Fone pra gente ouvir Assistir um filme Que eu baixei no notebook Uno Pra gente jogar uma jogatinha Um caderno Com as coisas Pra gente jogar Um jogo da velha Desenhar Aí uma muda de roupa Pra mim e pra ela Notebook O cadeado do freadisco Pra ninguém roubar a minha moto Falou que vou deixar a moto Lá na frente E é isso Hoje é sábado Sábado é o dia Que a Nívia mais trabalha No salão Então eu vou agora A Nívia vai voltar pra casa Só umas oito da noite Aí ela dorme aqui Aí amanhã a gente tá vendo Quem vai trocar comigo Se vai ser a Nívia Se vai ser minha irmã Talvez minha mãe E roubo Se ninguém puder Eu fico também Já adiantei o vídeo Do Paulo E de outros canais Que postam amanhã No domingo Porque sempre eu acordo Domingo e edito Mas eu pedi Pra eles adiantarem Porque se não rolar Eu vou ficar por lá E lá Não tem wi-fi Eu poderia levar o note E trabalhar lá Mas Uma que não seria legal Porque eu quero ficar Só com a Tina Conversando Entretendo ela lá E não vai ser legal Se eu ficar trabalhando E ela lá Então eu já falei Que amanhã Eu vou estar off Quem quisesse Resolver Ia resolver hoje Enfim Então falta mais Meia horinha Eu tô indo lá E aqui onde a Tina tá É o hospital regional Hospital público A gente nunca Pensa que vai Ficar num hospital desse Mas eu vou te falar Super bem atendido Comida muito gostosa E aqui Eu passei uns Seis anos Mais ou menos Vindo entregar Prontuário médico Aqui Eu trabalhava numa empresa De madrugada A gente parava a moto aqui E entregava prontuários Da galera que vai fazer cirurgia Que vai fazer consulta No dia seguinte Que imaginei Que eu ia passar por aqui De novo Tem uma história Da minha mãe Que ela sempre me contou Que quando eu tinha Três, quatro aninhos Eu fui internado E sempre quando ela contava isso Ela ficava meio emocionada Porque ela Sentia muito Daquilo ali E essa vez É a minha primeira vez No hospital com a Tina E eu me sinto Do mesmo jeito Você se sente Meio inútil Você não consegue Fazer nada Além de ficar ali perto Tentando Deixar ela Mais animada E aí Aconteceu uma cena Nossa Me pegou muito Ela Pai Eu queria ir embora Eu vou perder minhas férias Não Tina Vai estar tudo certo Hoje à noite Se os exames der certinho A gente já vai embora Dois minutos depois Chega a médica E fala Pai Os exames estão assim A urina está assada Então ela vai ter que Realmente ser internada E sete a dez dias Cara Dois minutos depois Que eu falei pra Pra ela Que se tudo desse certo A gente ia No mesmo dia Ela já botou A mão na boca Assim Espantada A médica Saiu Enfim Pra mim Foi muito triste Nossa Isso pra mim Foi um soco Eu me senti inútil Só queria que acabasse logo Sabe Que tudo ficasse bem E ela voltasse A ficar no 220 dela O legal Que várias pessoas Mandaram mensagens Pra ela Uns amiguinhos Alguns amigos nossos E ela ficou super feliz Oi Tina Tudo bem Tô fazendo esse vídeo Pra te mandar um beijo Pra você ficar bem forte Pra daqui a pouco A gente se encontrar E Eu tenho show aí Em Campo Grande E eu quero que você vá Então você melhore rápido Tá bom Que daqui a pouco A gente tá junto Beijo do primo Beijo grande Tina E depois de alguns dias Uma amiga nossa Ficou com ela No período da manhã E ela ligou pra gente E aí Tina O que você sentiu? Ah Ai Tina A gente vai te buscar então Aí carota O médico falou Que ela vai tomar Bastante água Ela vai se cuidar Bastante Vai estudar Muito E vai voltar pra casa Com o papai E com a mamãe Aí Ela falou que vai fazer O tratamento de casa Ai que bom Ah Tina Uh 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 Olha Ela tirou foto Com o médico Aí a gente vai Ela quer tirar uma foto Porque na hora Que ele deu a notícia Ela já começou a chorar Ah tadinha E aí a gente vai Buscar vocês Tá Então tá bom Vamos sair Vamos passear Ai que tadinha Beijo 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 Ai finalmente Tava vendo outra coisa Ai eu também não A gente vai buscar ela então Vai acabar A gente veio na floricultura Comprar umas rosas Pra Tina Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ela terminou Eu falei com o Bruno A gente pôr na chave Ele não quer Olha que lindo A gente dividir a chave Você tá encardido Para o Bruno Olha que fofinho Não pode usar mais Se você tem a chave Aqui não Eu tô comprando Um quesinho pra dar pra Eu acho que eu vou adorar Vamos lá Cara Eu amo tanto essa garotinha Eu quero tanto ver ela Sendo quem ela quisesse ser Sabe? Só quero que ela tenha As melhores lembranças E os melhores cuidados Vim aqui pegar o carro Porque tá meio chovendo Aí ela deu uma cartinha Surpresa Eu saí do hospital Olha que bonitinho Uma data Eu nem tô falando de dinheiro Sabe? Às vezes um bom exemplo Vale muito mais E ela nem sabe O quanto ela me motiva A tentar ser o meu melhor E quando a Tina chega em casa Minha avó parte Depois de alguns dias Minha avó não conseguiu Ficou muito debilitada E resolveu descansar Oi gente Quanto tempo Tô aqui pra encerrar o vídeo Finalizando a edição Só tô gravando isso aqui Pra colocar e terminar Mas só pra falar um pouco mais Sobre esse tempo Sem postar né Não só isso que aconteceu Mas a vida é cheia disso né E voltando no começo do vídeo Entender esses níveis de cada um Pra poder se melhorar E fazer o que gosta O que eu mais gosto é isso E eu sempre fico De alguma maneira Me sabotando Não sei Mas uma coisa A gente tem que entender Que a dor e o trabalho Constante É pra todo mundo Independente Do Sua classe social Ou do seu Ou do seu entusiasmo Essas coisas que acontecem Na vida Servem só pra Te deixar mais motivado E Cada vez Dar mais valor Em cada processo Foi difícil com a Tina Foi difícil com a minha avó Mas A gente tem que continuar Tem que se melhorar Prestar mais atenção E dar mais valor Nesses detalhes Que a vida vai te colocando E o mais legal é saber Que nunca vai existir Alguém 100% resolvido Decidido E Focado E esse é o segredo O segredo é aceitar Que você nunca vai entender tudo E a felicidade Vai depender de como você aceita As coisas que vêm pra você Sendo elas muito difíceis Ou muito fáceis Tudo que eu falo aqui é pra mim Sempre vai ser Mas se serviu pra você Show Até o próximo vídeo Aproveita pai